O Chapada dos Guimarães está nos preparativos finais para receber os moradores e turistas que decidirem passar a virada de ano na cidade. A montagem do palco, dos camarotes e toda a estrutura para o Réveillon nas alturas está sendo feita na Praça do Festival. Serão três dias de festa que começam nesta sexta-feira. Nós estamos prevendo nos três dias aí de 29, 30, 31, a circulação de 100 mil pessoas neste evento. Inspirada no festival de inverno, a festa contará com parque de diversão, praça de alimentação e shows nacionais e regionais. No dia 29, a atração principal é a dupla sertaneja Israel e Rodolfo. O que quando você me viu, é o que você me viu, só a noite acabou, passa a vergonha ao vivo, é pouco afalador. No dia 30, assumem o palco Atitude 67 e a DJ Bárbara Labres. Dia 31, a festa fica por conta do ex-integrante do grupo Os Bambas, Rubinho, e da dupla sertaneja, Kleber e Cauã. Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Apesar da situação do Portão do Inferno, que está com tráfego apenas em meia pista pelo risco de deslizamento e com possibilidade de interdição total em caso de chuva, o prefeito Osmar Frôner aposta no sucesso da virada de ano. As pessoas no primeiro instante se preocuparam, porque é normal o alarme da questão do deslizamento, mas agora as reservas em pousadas, hotéis, mantiveram na sua totalidade e vão vir ao rebeão. E, logicamente, nós como gestor, junto com o Estado, vamos estar dando informação verdadeira do que estiver ocorrendo nesse ponto crítico. Jamais vamos esconder da população o risco. Mas as medidas são importantes sobre a possibilidade de conter essa fatalidade. Então é melhor ter proibições e não perder vidas.